Pentecostes Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver este povo santo, eu quero ver, eu quero ver este povo santo, eu quero ver, eu quero ver aqui nesta noite o povo descer. O dia de Pentecostes, provaram o poder de Deus, eram línguas repartidas, que pensam os filhos seus, mas agora vamos tomar, vamos implorar e que alguém vai dizer, Jesus é o santo fogo, é esse fogo que eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver este povo santo, eu quero ver. Eu quero ver este povo santo, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver aqui nesta noite o povo descer. Moisés lá no monte Oreb, sentiu o poder de Deus, e a sarsa não se consumia, era o mistério de Deus. Vem agora, não tenha medo, deixa este fogo te acender, pois aqui tem uma vareta, é esse fogo que eu quero ver. Eu quero ver, 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 eu quero ver este povo santo, eu quero ver, eu quero ver aqui nesta noite o povo descer. Quando o povo saiu do deserto, o deserto caminhou, bem na frente tinha um anjo, que com ele viajou. Tinha uma coluna de fogo, tinha uma coluna de fogo, que Deus mandava escurecer, aquele era fogo vivo, que faz o satanás correr. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver este povo santo, eu quero ver, eu quero ver este povo santo, eu quero ver. Eu quero ver, eu quero ver, este povo santo, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Eu quero ver os que for de fãs, eu quero ver Por fãs, eu quero ver Eu quero ver essa noite só Vamos lá! Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver os que for de fãs, eu quero ver Eu quero ver os que for de fãs, eu quero ver Eu quero ver Essa beijo como descer Eu quero ver